para compartilhar aqui no canal sobre uma possível adição de peso ao departamento de futebol do Cruzeiro. Estou me referindo a Paulo Pelaipe, um profissional com uma carreira campeã, repleta de títulos e muita experiência. Atualmente, ele é o diretor de futebol no Botafogo de Ribeirão Preto e já passou por grandes clubes como Flamengo e Grêmio, acumulando uma história notável no mundo do futebol. Paulo Pelaipe teve um papel crucial no sucesso do Flamengo em 2019, quando montou o time campeão que teve Jorge Jesus como técnico. Sua experiência e perfil vencedor o tornam um nome muito respeitado e bem visto para integrar o departamento de futebol do Cruzeiro. Resta agora aguardar a decisão de Alexandre Matos, que será responsável pela gestão do futebol no clube. Ele ainda precisa definir quem trabalhará com ele, mas é provável que escolha profissionais de sua confiança, como indicou Pedro Lourenço, o novo dono da SAF do Cruzeiro, em entrevista coletiva recente. Embora eu tenha tentado entrar em contato com Paulo Pelaipe para obter mais informações, ele preferiu não comentar sobre o assunto, indicando que a decisão final será de Alexandre Matos. No entanto, a informação que tem é que Pelaipe é um nome forte para integrar o departamento de futebol do Cruzeiro, ao lado de Alexandre Matos na toca da Raposa 2. Seria uma adição de peso, considerando a experiência sem liderança de Pelaipe.